You got the song Play new music Oisa doce O puto persistente correndo atrás do seu sonho Durma a espada, acorda assim que eu já não tenho sono Só penso na forma de multiplicar o teu sono Mas não tem como Barreira aprende, não recua, condenua Língua de ação, adorando Mesmo que a móvel nos atua, agriminua Arrasou com velho, eu já vou continuar Barreira aprende, não recua, continua Sem pedir ao seu outro na rua Barreira aprende, não atua, agriminua Arrasou com velho, eu já vou continuar Me não preocupando com sucesso Estão mais provocados com progresso Corri atrás do povo que eu tenho, não quero lembrar do começo Fazendo comércio sem meço Inteligencia desde o verso Eu não ainda vi, eu já passei, nunca tive medo, mandei contasso Fico contento convocado Fiz o mundo convocado Me chamando de traficante, mas numa droga tenho empacotado Mundo cheio de pecado Querem tirar a roupa pro canto Corpo clean, não posso cometer Negócio escuro, não posso me meter Deve muita promessa na vida, mas tirar a mão da lama tem que acontecer Corpo clean, não posso cometer Negócio escuro, não posso me meter Deve muita promessa na vida, mas tirar a mão da lama tem que acontecer Eu não sou Um puto persistente, corre atrás do seu sonho Ver mais quatro, acorda cinco, já não tenho sono Só penso na forma de multiplicar o que eu sono Tô, mas não tem como Botei na frente, não recua, continuo Aliminei a sol, já não O que a porta não já atua Grime no arrastou com o velho de estopo pra derramar O que a porta não já atua, continua Livre de eu sou, tô na rua O que a porta não já atua, grime no arrastou com o velho de estopo, continua Clemio Music, Moisa Doce Clemio Music, Moisa Doce